Para explorarmos a inteligência artificial generativa, a unidade de ensino à distância criou um ciclo de cursos online, abertos e rápidos que abordam algumas estratégias pedagógicas que podem ser utilizadas em atividades, recursos de aprendizagem em diversos formatos e que recorrem a ferramentas de inteligência artificial generativa. Apesar da maioria das ferramentas ainda estar em versão beta e com limitações, procuramos algumas que permitem a utilização gratuita para que possa explorar algumas funcionalidades e partilhar connosco as suas experiências. Apesar dos conteúdos dos cursos terem sido criados 99% por inteligência artificial, foi fundamental a criatividade, o conhecimento e a coordenação de humanos. Esperamos que estes cursos lhe sejam úteis. Até já!